Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, de quarta-feira, a gente termina essa série de duas semanas que a gente falou sobre small caps. Para quem não sabe, small caps são aquelas empresas menores, aquelas empresas que têm pequeno valor de mercado, às vezes um volume de negociação menor e que têm um potencial explosivo maior. Na segunda-feira, a gente falou sobre aquelas small caps que geram lucro já há 12, 15, 20 anos seguidos e que pagam dividendos todos os anos. Muitas delas pagam dividendos crescentes, mostrando que não é porque são small caps que você não tem como receber dividendos. E hoje a gente vai fazer o oposto. Ao invés da gente focar na renda gerada pelo dividendo, vamos falar sobre valorização. E vocês vão ver que nos últimos três anos, as principais empresas que tiveram valorização das small caps foram empresas que em algum momento do passado tiveram prejuízos ou pelo menos são empresas que naquele momento daquele ano elas cresceram muito lucro. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente começa logo depois da vinheta. Bom, pessoal, só para explicar como é que vai ser o vídeo, é o seguinte. Eu peguei aqui no Gamevest Pro, a gente tem lá uma tabela que eu vou pegar 2017, 2018, 2019. E aí eu vou pegar as três primeiras de 2017, as três primeiras de 2018, as três primeiras de 2019 e vamos dar uma olhada nos resultados dessas empresas ao longo do tempo. Claro que 2017 a gente vai tentar olhar só o anterior a 2017, afinal o mercado não sabe o que aconteceu em 2018, 2019. Assim como 2018, a gente vai tentar parar a nossa análise ali no 2018 sem olhar para frente. Então já vou compartilhar aqui a tela. Bom, e eu aqui já estou com as empresas, as melhores de 2017 aqui, na verdade, das aquelas que são hoje do índice Small Caps, lá atrás em 2017 pode ser que sejam outras empresas que eram Small Caps naquela época, mas dessas empresas que hoje são Small Caps, as três que subiram mais, Unipar Carbocloro, Unip6, 278%, Petro Rio, 275%, Locamérica, 229%. Então vamos dar uma olhada agora nessas empresas, o que aconteceu com o resultado delas. Olha só o que a gente vê aqui em Locamérica. A gente viu que a partir de 2017 ela cresceu. E a gente vê aqui que o resultado dela começou a crescer e o mercado já tinha antecipado uma supervalorização da empresa. Nem o mercado imaginava que ia ser tão grande assim. Tanto que a empresa depois ainda subiu 101% em 2018 e 84% em 2019. Essa aqui é uma exceção, ela não estava no prejuízo. Lá atrás, como vocês podem ver aqui, ela tinha um lucro bem pequenininho e cresceu. Mas vocês vão ver que essa foi a exceção. Então a gente vai para a próxima, a Petro Rio. Vamos dar uma olhada na Petro Rio, o que aconteceu com ela. E aqui a gente já vê a Petro Rio. Quando a gente olha 2017, a gente vê que a receita dela começa a crescer. O mercado também tinha antecipado o futuro dela. Então a gente vê que a empresa passou um longo prazo no prejuízo aqui. E depois passou a gerar lucro nesse período aqui. E aí a gente vê aqui, não apenas o lucro, mas a mesma coisa que resultado operacional. E a gente vê também aqui o resultado bruto da empresa que saiu aqui do prejuízo bruto em 2016 e passou a ser um lucro operacional. Também bem acima do que o mercado imaginava. Tanto que a ação subiu depois 21% em 2018 e mais 233% em 2019. Então agora vamos dar uma olhada na Unipar, o que aconteceu. E a Unipar aqui, a gente vê um gráfico um pouco diferente na receita, subindo muito aqui em 2018. Mas a gente vai ver aqui, depois de 2017, o mercado antecipou também uma alta de 2018. E aqui no resultado operacional e aqui no lucro também. Lembra que a gente não pode pensar o 2019. A gente está falando das maiores de 2017. E tanto que a gente tem aqui 2017, 278%. 2018 foi 173%. Lucro ainda crescendo forte. 2019 perdeu, inclusive, para o Ibovespa. A gente vê aqui um lucro caindo cada vez mais. Provavelmente 2020 vai ter uma queda desses lucros aí, dessa valorização, na verdade. Vai ter uma queda da cotação da ação, muito provavelmente porque a cotação no longo prazo, ela segue os resultados. Então agora vamos dar uma olhada aqui em 2018. E aí a gente vê aqui, novamente, em primeiro lugar, Unipar Carbocloro. A gente não precisa dar uma olhada de novo. Depois a gente tem Login e Trisul. Então vamos dar uma olhada na Login Logística, Login 3. E a gente vai ver a mesma coisa. A empresa que chegou a ficar um pouco no prejuízo, mas que aumentou o resultado dela exatamente ali em 2018. A gente vê aqui a receita dela começando a crescer em 2018. A gente vê aqui o resultado bruto da empresa começando a crescer mais forte aqui em 2018 também. E aqui o lucro líquido da empresa, depois de passar muitos anos aqui no prejuízo, ele mostra que ele vai virar aqui positivo no final de 2018. E isso traz uma vontade do mercado de que ela decole. A gente viu depois que ela não decolou. O mercado antecipou aqui, antecipou aqui também. E pode ser que ela caia ou não, porque aí depende da expectativa do mercado. E aí a gente passa para a Trisul aqui. Mas vocês vejam que por enquanto apenas a Locamérica, a empresa que não teve prejuízo nesse período. Agora a gente vai ter o segundo exemplo de empresa que não chegou a ter prejuízo, que foi a Trisul. A Trisul a gente teve em 2018 uma forte alta da receita. A gente vê aqui outra forte alta de resultado bruto. E quando a gente vem aqui no lucro líquido, a Trisul não teve prejuízo. Ela chegou aqui a bater quase no prejuízo, mas ela conseguiu crescer. E aí o mercado em 2018 viu esse crescimento aqui, saindo de um lucro de 50 milhões para um lucro de 80 milhões. E já antecipando essa alta aqui do lucro, que chegou agora a mais de 150 milhões. Trisul então subiu 106%. 2019 foi inclusive melhor. Ela subiu 284%. E ela é uma das três maiores? Não, ela é a quinta maior. A gente em 2019 teve o Banco Pan, teve a Positivo e teve a JHSF. Então se a gente botar aqui o Banco Pan, a gente vai ver que o Banco Pan teve um resultado operacional aqui em alta em 2019 forte. Teve um lucro líquido aqui que cresceu bastante também. Olha só, a gente sai aqui de um lucro no final de 2018 de 200 milhões para um lucro no final de 2019 de 600 milhões. E isso faz com que a empresa cresça 449% em 2019. Enquanto isso, a gente vê aqui que a empresa tinha tido um passado de prejuízos e ali ela começou a crescer. Então mais uma que a gente percebe que isso aconteceu. Depois a gente vai para Positivo, Posit3. A gente vê que a Positivo Tecnologia, que é a empresa que fabrica computadores aqui no Brasil, tem uma receita até que está em queda. Mas quando a gente vem aqui para o resultado operacional e o lucro líquido, a gente vê que é uma empresa que saiu do prejuízo e foi para o lucro, né? Então é uma empresa que o mercado colocou ela bastante para cima e pelo visto é um case que deve morrer na praia. Pelo menos eu não estou vendo nada de especial na Positivo. Ela teria que estar crescendo com muito mais de vigor, assim como outras empresas que a gente já viu. E aí a gente vai para a JHSF, que é a última da nossa lista. Uma empresa que também já teve prejuízo recentemente. Vocês vão dar uma olhada aqui, que é uma empresa que chegou a bater R$ 1 bilhão de receita. Caiu aqui para uma receita abaixo de R$ 400 milhões. Agora ela vai recuperando aos poucos essa receita. Já está em R$ 600 e poucos milhões. A mesma coisa com o resultado bruto. A gente vê aqui o lucro líquido, que ficou inclusive negativo por bastante tempo, desde 2016 até 2018. 2019 ela cresceu muito, por quê? Porque ela fechou aqui um ano com um lucro de cento e poucos milhões e aqui R$ 300 milhões, embora lucro líquido não seja a melhor coisa para analisar ela, por causa da variação de propriedades para investimento que ela tem. Então talvez o resultado operacional seja até um pouco melhor para a gente analisar esse tipo de empresa. ou talvez até aqui o resultado bruto da empresa seja melhor para a gente analisar ela. Mais uma empresa que a gente vê que passou no prejuízo recentemente. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque a gente tem lá empresas que pagam dividendos, small caps, que geram lucro e etc. E que crescem ao longo do tempo, que tem aqueles retornos constantes. Só que as principais empresas que crescem das small caps, você precisa tomar algum risco. Se você quiser, obviamente, se você quiser tomar esse risco para tentar ganhar em alguma delas, 200%, 300%, como a gente viu aqui, provavelmente essas opções elas não são tão óbvias assim, porque o mercado antecipa elas. E da mesma forma que a gente viu aqui, quem é meu assinante já deve ter percebido que tem algumas aqui que a gente falou que já está na nossa carteira lá desde 2017, desde 2018, que a gente pegou elas na veia. E por que eu estou falando isso? Porque a gente hoje lançou o nosso treinamento de crescimento patrimonial que visa analisar small caps. A gente tem um capítulo que é exatamente sobre empresas em reestruturação, que é isso que a gente viu aqui. Aquelas empresas que estão mal das pernas e que elas, de repente, elas decolam por motivos que a gente fala lá no nosso treinamento. Então, clica aqui no botão de baixo. A gente abriu as vendas hoje. Como é um curso de small caps e como eu vou fazer algumas recomendações nesse curso e como as small caps elas têm baixa volume de negociação, eu não posso deixar ele aberto por muito tempo porque, se não, eu vou recomendar uma ação a R$ 5,00. Talvez a pessoa que olhe duas horas depois da recomendação já vai estar em R$ 7,00 ou vai estar em R$ 8,00, por exemplo. Então, não adianta. Eu tenho que limitar a quantidade de pessoas que vão estar comprando esse curso. Então, clica lá embaixo. Tem um link do Telegram também se vocês quiserem entrar para que vocês tirem as suas dúvidas também. Então, tem aí embaixo o link tanto da compra da página de vendas quanto do Telegram. Entra lá e aí a gente vai se ver no grupo, no curso, no Telegram, no treinamento e a gente vai responder todas as dúvidas assim como todos os nossos cursos. Nossos cursos são baseados não apenas em aulas gravadas, mas também em aula ao vivo e nessa interação que a gente considera muito importante. Abraços aí a todos. Bons investimentos para vocês e espero de coração que mesmo que vocês não façam treinamento que vocês aproveitem a oportunidade de longo prazo que está se criando agora na Bolsa de Valores. essas oportunidades aparecem muito raramente, normalmente uma vez por década e dessa vez com essas quedas todas a gente tem que aproveitar mesmo que a Bolsa fique em um patamar baixo por um ano ou por dois anos ou qualquer coisa do gênero. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.